Obrigada Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade a seus pés Vai, barracão Sua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei que tu és Barracão de cinco Tradição do meu país Barracão de cinco Pobretão infeliz Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro A cidade a seus pés Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro Ai, a cidade a seus pés Vai, barracão Sua voz eu escuto Sua voz eu escuto Ai, barracão Ai, barracão Sua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei que tu és Porque sei que tu és Barracão de cinco Tradição do meu país Barracão de cinco Pobretão infeliz Vai, barracão Pendurado no morro E pedindo socorro E pedindo socorro Ai, a cidade a seus pés Vai, barracão Sua voz eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei que tu és Vai, barracão Vai, barracão Vai, barracão Vai, barracão Vai